e salve rapaziada vem trazer um vídeo bem simples bem rápido aí para quem abrir o canal no YouTube né mas uma dica aí do YouTube como mudar a foto do perfil aqui ó do seu canal aqui do YouTube para isso você entra aqui no YouTube estúdio ou você pode diretamente lá no seu canal né lá no na home do teu canal mas se você tiver aqui para o YouTube estúdio basta clicar aqui na foto do perfil ver o canal no YouTube entrou aqui ó vocês podem ver quando passa o mouse aqui em cima ele mostra editar foto do perfil certo aí você vem aqui ó clica nele né aí vai mostrar essa aba aqui ó personalização do canal aí aqui você já vai ter a primeira opção aqui ó alterar foto entrou aqui ó você já consegue acessar lá onde tá a foto no seu computador né eu vou apertar aqui para acessar aqui ó basta clicar aqui ó alterar aí eu vou procurar aqui tá na área de trabalho que eu vou colocar ó esse daqui aí você pode o que fazer você pode aumentar diminuir né dependendo da foto você às vezes pode pegar uma foto que tá um pouquinho menos longe né do seu rosto às vezes você quer colocar você mesmo ou você colocar que nem eu tô fazendo aqui ó talvez você coloque só o seu rosto mesmo né ó assim ó fica legal também é para o canal no YouTube acho que se você quer tipo destacar o seu rosto é bom você fazer isso que eu tô fazendo aqui tá ligado ó mas vai de você tá ligado aí você só aperta e pronto aí ele já fica assim aí para publicar se aperta aqui ó publicar e pronto só isso mesmo aqui ó e ao meu tá aparecendo aqui ó para continuar com a sessão faça uma verificação rápida essa etapa extra ajuda a confirmar que é realmente você o que proteger a sua conta eu acho que no meu aparece aqui porque como eu já sou monetizado essas coisas e tem aqueles recursos lá do YouTube né ele pede isso aqui para não achar que você é um robô alguma outra pessoa né mas basicamente você vai apertar aqui esse caso aparecer no seu né continuar aí ele vai pedir para logar vou até rapaziada tive um probleminha aqui tava apanhando para verificar que sou eu mesmo que tá alterando a foto do meu perfil talvez porque eu coloquei muitas etapas de segurança porque autenticator celular código por e-mail e aí tava difícil aí pediu até ver uma notificação no meu celular para confirmar que sou eu mesmo só que ele não sei se isso é fazer uma nova atualização aí do Google mas ele pediu para eu ligar o Bluetooth para sincronizar com o dispositivo Enfim mas resumindo basicamente é assim que você faz para alterar ou a foto do perfil creio eu que quando você muda aqui às vezes aqui ó ele tem um delay até atualizar essa foto dependendo de onde você vê às vezes no próprio YouTube mesmo ele acaba mostrando a foto já atualizada às vezes não vezes sim talvez no YouTube no aplicativo do celular ele já mostra né mas ele eu sei que a foto do perfil quando você altera ele ele demora um pouquinho né a outra coisa que eu esqueci de falar quando você tá no YouTube Studio você pode fazer essa opção de clicar aqui mas eu esqueci que também você pode acessar aqui pela aba aqui do YouTube Studio personalização em personalização você pode entrar aqui ó que é muito mais rápido mas se você tiver lá como mostrei no próprio YouTube mesmo lá na no perfil do seu canal clica na foto do perfil que ele vai redirecionar para essa aba aqui fechou então é isso aí rapaziada um vídeo rápido aí explicando aí alguns detalhes aí de como mudar a foto do seu perfil aqui no YouTube né para quem tá começando aí é uma dica boa aí né então até o próximo vídeo aí E aí